Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje, quero falar um pouco com vocês sobre Overwatch, mais especificamente sobre o Thorbjorn, cara. Ele vai receber novas habilidades e essas novas habilidades foram reveladas por um cara que trabalha na Blizzard chamado Jeff Goodman em uma entrevista. Ele deu essa entrevista para um site chamado VG e nessa entrevista, né, ele comentou que depois que eles terminaram o rework da Symmetra, que eles estavam fazendo, eles queriam fazer rework em outros heróis e um deles é o Thorbjorn, tá? Então é disso que a gente vai falar hoje, comentar quais são as habilidades que eles vão retirar, o que eles vão modificar nas habilidades dele e também sobre Ultimates e etc. Goodman comenta que originalmente, né, eles não pensavam em fazer uma coisa muito grande no Thorbjorn, mas eles percebem que o Thorbjorn tem muitos problemas que eles estão tentando resolver, como, por exemplo, que ele seja mais viável quando ele estiver atacando. Até porque agora eles modificaram toda a classe de defensivos e ofensivos, eles juntaram tudo em dano, né, então eles querem deixar o personagem viável, tanto na defesa quanto no ataque, como eles fizeram com a Symmetra. E pra fazer que ele seja um personagem viável no ataque, né, eles querem que o Thorbjorn pare de dar aquela sensação de que é um pick troll, que a pessoa pegou porque é um troll que tá trolando o jogo. Ele comenta que um dos principais problemas do Thorbjorn, né, é o seu poder de bola de neve no início de uma luta, que o personagem, ele tem que colocar a torreta, ele tem que martelar ela pra colocar no nível 2 e isso é um problema no ataque. E falando em torreta, ele comenta então que a torreta é uma coisa que vai mudar no Thorbjorn, tá, que eles já estão testando bastante internamente e eles estão gostando disso. Que é basicamente o seguinte, hoje quando você coloca a torreta do Thorbjorn, aparece um holograma dela ali, você seleciona aonde você quer colocar, que vai ser bem perto de você, você puxa o martelo e bate nela até nível 2. A diferença agora que eles estão testando é que a nova habilidade, a nova habilidade da torreta vai ser o seguinte, galera, o Thorbjorn ele vai simplesmente jogar a torreta pra fora, vai jogar em qualquer lugar. e você não vai precisar mais martelar ela, porque automaticamente com o tempo, ele comentou que vai demorar um pouco, mas ela vai virar torreta nível 2 sozinha, você não precisa martelar ela, fazendo com que você possa jogar a torreta ali, ela vai se transformar em nível 2 sozinha e você pode sair, atirar, você pode usar suas outras habilidades, catar armadura pro teu time, ele acha que vai ficar muito mais viável assim no ataque, porque se você pegar algumas pessoas que jogam de Thorbjorn hoje, elas, quando estão jogando no ataque, elas colocam a torreta nível 1 e deixam a torreta nível 1 pra continuar atacando, atirando. Elas não martelam a torre nível 2 pra depois começar a atirar. Então acho que isso seria bem interessante, deixaria mais forte no ataque. Outra coisa que eles querem mudar, galera, é a ultimate do Thorbjorn. Eles querem retirar a sua ultimate e querem colocar como uma habilidade normal. Eu acho que a gente já viu isso algumas vezes, com a Mercy e também com a Symmetra. E colocando essa habilidade como uma habilidade normal no personagem, ele comenta que eles não querem que essa habilidade mais afete a torreta do Thorbjorn como afeta hoje na sua ultimate. Eles querem que essa habilidade afete apenas o personagem. A torreta ainda vai continuar sem receber o poder da ultimate, né? Ou aquele acréscimo de dano e velocidade de ataque. Ele comenta algumas mudanças pequenas também, como por exemplo, agora o Thorbjorn vai recarregar mais rápido a sua arma, até porque ele vai ter que atirar mais, se movimentar mais pelo mapa. E sobre a data de lançamento, eles não têm uma data ainda, obviamente. Eles não vão revelar isso pra gente. Vai ser meio na surpresa, que nem fizeram com a Symmetra. E ele comenta que no final, né, eles podem modificar tudo isso ainda. Ele pode ficar muito mais diferente do que eu falei aqui pra vocês. Ele só deu alguma ideia de como já tá as mudanças, tá? Então pode acontecer que venha outras coisas também. Beleza, galera? Bom, galera, comenta aqui o que você achou. Se for novo aqui, se inscreva no canal pra receber mais vídeos desse tipo. De notícias de Overwatch e também de outros jogos. E até mais. Valeu, tendo nessa. Fui. E aí E aí